Com o PlayStation, queremos que você curta cada segundo enquanto joga. Então, o que fazer quando você se vê em uma situação complicada e não tem tempo para pensar em como resolvê-la? Imagine que você está jogando Ratchet & Clank em uma outra dimensão e encontra um parafuso dourado que quer pegar, mas não sabe bem como fazer para alcançá-lo. É aí que entra o recurso Ajuda do Jogo do PlayStation 5 para assinantes PlayStation Plus. A Ajuda do Jogo dá dicas na hora que ajudam a avançar nos jogos compatíveis. Para usar a Ajuda do Jogo, pressione o botão PS no seu controle para abrir o centro de controle. Você verá um ícone especial em qualquer atividade dentro do jogo que tenha uma ajuda disponível. Selecione a atividade e encontre o objetivo para o qual você quer alguma orientação. Se o objetivo tiver o ícone da Ajuda do Jogo próximo a ele, você pode ver um vídeo curto ou outras informações que vão lhe ajudar a realizar seu objetivo. Você pode assistir ao vídeo ali mesmo, no centro de controle, sem sair do seu jogo. Ou você pode fixar o vídeo na lateral da sua tela e acompanhá-lo enquanto joga. Sempre que precisar de uma mãozinha, a Ajuda do Jogo do PS5 trará as pistas e dicas de que precisa. Sem precisar sair da ação.